Os participantes se reuniram na Praça Presidente Vargas às 18 horas no sábado, vestiram preto e carregaram cartazes. Uma caminhada silenciosa em fila indiana, no centro de Pato Branco, representando as vítimas e as famílias. Essa caminhada acontece em todo o mundo e o objetivo dela é abolir a escravidão em todos os lugares do mundo, esse é o objetivo da organização, A21. E a gente vem aqui como um modo de prevenir a escravidão, prevenir o tráfico humano, trazendo informações para a nossa cidade e trazendo a conscientização de que isso existe, que isso pode estar acontecendo perto de nós e assim trazer essas informações. A Polícia Militar e o Depatran acompanharam o percurso. Também foi distribuído material informativo. O intuito da caminhada pela liberdade, chamar a atenção da sociedade para o tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho escravo. Para que as pessoas possam realmente denunciar, para que elas possam observar quais são os sinais de que o tráfico humano acontece, se está acontecendo perto. E o fato de a gente fazer esse movimento faz com que as pessoas olhem para isso, que elas prestem atenção de que existe isso, que isso está acontecendo. Então a gente já lança a base para a solução. Vocês têm conhecimento disso que acontece em outros lugares? Sim, com certeza. O tráfico humano tem acontecido em vários lugares. A A21, ela resgata essas pessoas do tráfico humano e elas inserem de volta na sociedade. Elas trazem alguns testemunhos, algumas histórias de pessoas que foram resgatadas. É um trabalho bem difícil. Para alertar sobre, principalmente, crianças e mulheres, a parte mais frágil aí sendo levada. 150 bilhões de dólares são destinados por ano para isso. E a parte das mulheres e crianças, como a mais frágil, acabam sendo levada para a prostituição. Então a gente precisa fazer isso e alertar a sociedade sobre essa demanda.